Oi, gente! O vídeo de hoje é de receitinha caseira e eu trago pra vocês máscaras faciais que vão ajudar vocês aí nos cuidados com a pele, no nosso skin care que a gente tanto ama, né? Seguinte, eu fiz um vídeo aqui no canal, né, trazendo 5 máscaras faciais caseiras pra vocês já tem um tempo e o vídeo teve uma repercussão assim que eu nem imaginava, já são quase 2 milhões de visualizações e eu quero já agradecer vocês pelo carinho, pela interação e por isso eu decidi trazer esse vídeo que é um update, né? Eu trago novas receitas, novas misturinhas, mas são maravilhosas pra nossa pele e são super em conta também, são receitinhas bem baratas e eu espero de verdade que vocês gostem Já mando o link desse vídeo pras suas amigas e bora lá! A primeira receitinha é uma máscara fortalecedora Eu fiz um mingauzinho de aveia, é só você levar aveia e água ao fogo, mexer bem e aí vai formar tipo um mingauzinho, é bem rápido Aí depois eu coloquei nesse recipiente, adicionei mel, mexi bem e agora bora aplicar Ela fica com uma textura assim bem engraçada mas ao mesmo tempo ela forma um creminho que fica tipo um gel, sabe? E isso fez com que a minha pele ficasse muito hidratada eu senti uma maciez assim depois que eu lavei, sabe? E a aveia, ela é rica em fibras, ajuda no fortalecimento e na hidratação da pele Já o mel, ele tem propriedades antibacterianas, ele é antisséptico e também é hidratante Então essa é uma máscara pra quem quer dar aquela fortalecida e hidratada na pele Eu amei demais e apesar da textura assim bem engraçada, meio gosmenta eu gostei muito e já quero fazer de novo A nossa segunda máscara é uma máscara iluminadora A gente vai adicionar no recipiente o óleo de coco Gente, eu fiz tudo no olho, tá? E a maioria das máscaras sobraram Então vocês podem adicionar uma quantidade menor do que eu adicionei Eu vou adicionando também o cacau Misturo bem até pegar uma consistência que fique boa pra espalhar no rosto E depois eu vou espalhando Gente, essa espátula, né, esse pincel que eu uso pra espalhar Que tem essa textura de silicone É da Mary Kay Mas tem várias marcas que fazem Eu vou deixar o link de algumas sugestões pra vocês aqui na descrição do vídeo, tá bom? Essa máscara ficou com um cheirinho muito gostoso E o cacau, ele hidrata, proporciona viço e maciez na pele E dá aquela luminosidade, sabe? Aquele glow natural que a gente ama Que dá aquele aspecto saudável assim na pele O óleo de coco, ele tem um alto poder hidratante, nutritivo E ele também é anti-inflamatório Posso confessar pra vocês? Eu fiquei com vontade de comer essa máscara Porque o cheiro tava muito, muito bom Se você fizer alguma dessas máscaras Compartilha comigo lá no Instagram Que eu tô sempre de olho em tudo que vocês tão me marcando, viu? A nossa terceira máscara é revitalizadora Pra dar aquela revigorada na pele A gente começa adicionando açafrão Eu fiz uma outra máscara com açafrão no vídeo passado E vocês gostaram bastante Aí depois eu adiciono o mel E pra diferenciar, eu adiciono um pouquinho de leite E vou mexendo bem E partiu a aplicação Ela ficou uma máscara mais líquida, mais fluida O que facilitou muito na hora da aplicação Quando a gente faz a máscara só de açafrão e mel Ela fica muito grossa E às vezes fica um pouco difícil de espalhar na pele Então desse jeito ficou bem tranquilo Bem de boa O açafrão tem propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas O leite ajuda na hidratação e no rejuvenescimento da pele E o mel, como eu já falei, é antibacteriano, antisséptico e também hidratante Aí eu fui espalhando com o pincel E depois eu fui espalhando com as mãos Massageando bem Pra ajudar a dar aquela potencializada na máscara E não podia faltar uma máscara detox e calmante, né Eu comecei adicionando no recipiente argila verde E ao invés de usar o soro fisiológico ou água Que eu sempre uso assim com a argila Eu usei o chá de camomila Que também traz vários benefícios pra nossa pele Que eu vou contar daqui a pouco Misturo bem até ficar com a consistência boa E vou aplicando em todo o rosto Vocês sabem que eu amo a argila verde Porque ela é adstringente, tonificante Ajuda a secar as espinhas Ajuda a controlar a oleosidade da pele Também é cicatrizante, enfim Eu amo, amo mesmo a argila verde Uso sempre E dessa vez eu quis diferenciar e usei o chá de camomila Que ajuda a dar um brilho natural na pele Reduz o inchaço, revigora E dá aquela acalmada, né, na pele Então pra quem tá com aquela carinha de cansada Ou até mesmo pra quem tá com muita espinha, né A pele fica muito irritada Então a camomila ajuda a dar aquela acalmada na pele Eu amei essa máscara com chá Fica a dica aí pra vocês E a nossa quinta máscara ficou uma delícia Ela é uma máscara antioxidante Eu começo adicionando banana Vou picando ali as rodelinhas E depois eu adiciono um pouco de iogurte natural E aí eu bato tudo com um mixer Mas se você não tiver, você pode usar o liquidificador Ou amassar com um garfo Mas a ideia é fazer com que vire tipo um creminho, sabe E essa é uma máscara antioxidante Porque a banana tem, né, esse poder antioxidante pra pele É super hidratante É rica em vitaminas Então é tudo de bom pra nossa pele E o iogurte também é super hidratante E ajuda a prevenir o envelhecimento precoce E como ele tava bem geladinho Enquanto eu fui aplicando na pele Ajudou a dar aquela desinchada A dar aquele up pra pele, sabe Então fica aí a dica pra vocês Depois eu fui massageando bem com as mãos Pra ajudar a potencializar ainda mais o efeito da máscara Agora me conta aqui nos comentários Qual foi a sua máscara favorita? 1, 2, 3, 4 ou 5? Qual que você já testou? Que você ficou com vontade de testar? Aquela que foi a sua favorita mesmo Me conta aqui nos comentários que eu quero saber Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau! Tchau! E aí Tchau!